Limalha Pólen 1 Rerum, rasura, sua usura ferruginosa, ferrugináusea, ferruginácea, essa quase linguagem que se projeta suja sobre a sinédoque de um casco feito deriva semântica. Pau, férreo, em grito, Michelangelo, isto é, a boca clusa. 3 Irrepouso, pintura ficta, como si, e o close reading de cada foto de secação eloquente e possígnio, signatum, a parcela inteligível, que se resolve, que se insolara em eclipse. 4 Hermo vermelho, o que surtirá desse desabrulho? Um navio que vaza a tripa, lento, óleo, obsoleto, retinto, marulho vinoso, batendo nos óxidos do bojudo Bernardino. Nem raro, nem claro. Botecanes Nem raro, 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 nem raro.